Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Nosso endereço está aqui, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, então você que é concursando, está se preparando para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamutofácil.com São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então, fica um conselho. Coloque o nosso site entre seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal. O nosso portal tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho a certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né? Essa nossa videoaula aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.dailymotion.com, barra, matemática, muito fácil. E tem um Mzinho no final, perfeito? Está certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF com apenas o M. Matemática, muito fácil. M. Está bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula. Espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários, caso apareça alguma dúvida. Se você tiver um exercício e puder, né? E quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então, nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, matematicamutofácil.com, perfeito? E também o nosso portal, no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado. Boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo questões envolvendo o assunto porcentagem, perfeito? Mais uma questão de concurso e essa foi aplicada pelo Banco do Brasil, tá certo? Vamos lá, gente? Diz assim a questão. Um cliente quer fazer uma ordem de pagamento, ORPAG, certamente é a ordem de pagamento, de 15 mil reais. Como o banco cobre uma taxa de 200 reais mais uma comissão de 0,25 sobre o valor da ordem, o cliente desembolsará um total de... Bom, é bom entender o seguinte. Primeiramente, eu vou aplicar os ruros sobre a ordem, tá certo? E depois essa taxa que é comum, é constante para todas elas. O que eu não posso, gente, é adicionar 15 mil mais 200 e depois calcular a taxa. Não. Primeira coisa que eu vou calcular é uma comissão sobre o valor da ordem, ou seja, é uma comissão de 0,25% sobre o valor da ordem, que no caso aqui, a ordem de pagamento seria de 15 mil reais. Então, primeiramente, eu vou achar quanto vale esse aumento de 0,25% na ordem de pagamento e depois, então, vou acrescentar essa taxa aí, né? Senão, eu estaria trabalhando com taxa sobre taxa, perfeito? Não é por aí o caminho, tá certo? Vamos lá, então, gente. Uma comissão de 0,25% equivale a multiplicar o capital inicial por 1,0025, tá certo? E a taxa de 200 reais é fixa, ou seja, ela vai ser colocada depois desse cálculo da taxa sobre a ordem de pagamento, perfeito? Primeiramente, vamos ver por que eu falei, né? Essa coisa do fator multiplicativo, por que eu vou multiplicar o capital inicial por 1,0025? Vamos ver por que, gente? Olha só. Não é isso, ó. É o capital mais 0,25 sobre esse capital C, 0,25% de C. Olha só. C mais 0,25C sobre 100, né? É aquela conta que a gente tem feito já desde o início dessa série de exercícios de porcentagem. 100C mais 0,25 daria 100,25C sobre 100, divido mais uma vez por 100, não é? Por 100, olha lá, é o porcento, né? Olha aqui, 1,0025. Então, aumentar um valor, um capital em 0,25 é fazer o quê? É multiplicar esse capital por 1,0025. Vamos lá, então? 15.000 vezes 1,0025. E depois desse cálculo aqui, agora é que vai incidir a parte que é constante, a parte fixa, que é os 200 reais. Tá certo? Eu não posso botar os 200 reais antes, não, senão eu estarei pagando o quê? Taxa sobre taxa. Tá certo? Então, a taxa deve incidir apenas sobre o valor do capital. Tá certo? Então, eu teria 15.000 vezes 1,0025 mais 200 reais, isso me leva a 15.237,50 reais. E essa é a nossa resposta correta. Perfeito? Então, gente, 15.237,50 reais nessa interessante questão. Qual é o detalhezinho dela? O grande detalhe é entender que essa taxa fixa de 200 reais deve ser aplicada depois que eu faça a taxa sobre o capital e nunca antes. Tá bom? Senão, eu estarei tributando aí, né? Eu estarei fazendo juros sobre juros e não é o caso nesse tipo de problema. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. E quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui, meu. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção dos amigos ao assistirem, ao visualizar, as visualizações de nossas videoaulas. Continuem conosco, tá bom, gente? E não deixem, claro, de visitar o nosso site o matematicamutofácil.com. Gente, até lá. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Aqui no alto, ali, aparece o endereço do nosso site, tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então, você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né, para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1540 videoaulas no Dailymotion. Perfeito? Nosso endereço está aqui embaixo, olha aqui. Marcadinho aqui nesse fundo marrom, tá certo? www.dailymotion.com.br Tem o Mzinho lá no final. M, claro, de matemática, tá bom? Tira o convite, gente. Ambos são gratuitos. Tanto o nosso site, o matematicamutofácil.com, quanto o nosso portal, né, quanto nossas videoaulas, nosso canal no portal Dailymotion. Gente, é isso aí. Obrigado. Continuem conosco. Prestigiem as nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá. Até lá.